João Constantino e Hellblazer sangue real o nome não é à toa sangue real por quê? basicamente a história é o seguinte vocês sabem que o João Constantino o Hellblazer uma espécie de cavaleiro o caminhante do inferno numa tradução livre o João Constantino é uma espécie de mago um ocultista mas eu acho que o grande poder do Constantino é o poder da palavra irônica dissimulada manipuladora esse é o grande poder de João Constantino o João Constantino ele é meio que intimado a solucionar um problema que problema? um membro da família da coroa real britânica daí ó sangue real ele é possuído por um demônio olha o tema aí da possessão um demônio nomeado por Calibraxis né e esse é um demônio muito peculiar porque ele é um demônio extremamente violento violento né e esse é um demônio que vem fazendo fortuna ao longo da história vocês vão se lembrar que no contexto inglês porque John Constantino é uma personagem inglesa né você tem a figura por exemplo de Jack o estripador na mitologia de Constantino o Jack estripador só virou estripador porque ele foi um avatar digamos assim ele foi em tempos passados possuído por essa mesma entidade o Calibraxis nesse sentido só que agora tem um problema um membro da coroa britânica né eles fazem lá uns rituais ocultistas que não dá certo e Calibraxis encontra morada na mente desse membro da coroa britânica e esse membro da coroa britânica se torna um serial killer né um assassino assim violentíssimo né manipulado por esse demônio e o Constantino tem que resolver a parada aí tá não vou dar spoiler mas o enredo em geral é isso aí então você tem o tema da possessão aí no Cão da Encruzilhada a outra HQ que eu mencionei a rigor a rigor a gente não tem bem um tema de uma possessão no sentido estrito do termo ou seja uma entidade demoníaca que se apossa da mente do corpo de uma pessoa vocês sabem muito bem que Robert Johnson foi um grande músico norte-americano que viveu no início do século XX né se eu não me engano ele é nascido em 1911 ele faleceu com 27 anos portanto 1938 por aí que ele vai falecer depois vocês pesquisam essas datas isso não vai alterar o nosso a nossa linha de raciocínio aqui não tá ele inaugurou aquilo que na história da música contemporânea a história trágica do famoso clube dos 27 né jovens artistas que morreram com 27 anos principalmente da cultura rock e do pop né pra lembrar outros nomes aí bem mais recentes né Jimi Hendrix como é que chama lá o vocalista da banda grunge nirvana o Kurt Cobain né e mais recentemente a a grande artista e cantora britânica Amy Winehouse né todos faleceram com 27 anos o Robert Johnson também o Robert Johnson ele foi um artista negro a que viveu na região do Mississippi no sul dos Estados Unidos uma região extremamente racista a e ele foi um grande bluseiro um grande bluseiro e tem toda uma mitologia em torno de Robert Johnson uma das principais é que ele só alcançou a fama que ele alcançou que diga-se de passagem foi uma fama muito mais pós-morte porque supostamente ele fez um pacto com o cramunhão o cão o diabo né a a história de Robert Johnson também ganhou uma fortuna nas artes ao longo do século XX depois da morte dele né no cinema por exemplo vocês tem um filme mais contemporâneo esse filme deve ser dos anos 80 depois vocês pesquisem aí tá o título original do filme é Crossroads né a encruzilhada que se inspira na história do Robert Johnson né lembra é com o Ralph McHugh né o famoso Karate Kid é um filme muito legal Crossroads a encruzilhada tem um grande guitarrista nesse filme que é o Steve Vai né e pra quem quiser tem um documentário mas acho que esse documentário se eu não me engano é do ano passado retrasado na Netflix sobre a vida do Robert Johnson né vocês podem pesquisar lá então veja bem a diferença é que o Robert Johnson não não teve a experiência religiosa dessa essa possessão demoníaca na realidade aí você tem um outro tema correlato que é o famoso tema dos pactos dos contratos com o diabo então reza na mitologia de Johnson que ele fez um pacto com o diabo e agora eu estou seguindo aqui uma linha ficcional o eu ficcional a personagem do Robert Johnson no Cão da Encruzilhada no Cão da Encruzilhada é interessante por quê porque é uma história meio que em flashback ela retrata os últimos momentos da vida do Robert Johnson onde ele Robert Johnson está agonizando num quarto de hotel onde ele acreditava que ele tinha sido envenenado e aí uma uma espécie de camareira vem atendê-lo vem cuidar dele nessas últimas horas de vida dele e ele acaba recebendo uma visita naqueles momentos derradeiros a visita de ninguém menos que a personagem que dá título ao quadrinho o Cão da Encruzilhada ou o Cão do Inferno ninguém menos que o diabo como nós estamos trabalhando com quadrinhos vou começar a mostrar aqui para vocês a arte do Obsen é muito interessante muito bonita aqui vocês têm a representação do Cão da Encruzilhada do diabo olha que bonito aqui essa é uma representação uma espécie de versão quase que mefistotélica do diabo aqui o mesmo uma versão mais quase que de um lobisomem na realidade é um extrapolamento da ideia do Cão então são representações visuais do diabo nessa HQ então veja bem essa HQ tem um momento então ele recebe a visita no quarto de hotel do diabo e o diabo e o Robert Johnson começam a repassar a vida dele o Robert Johnson contando para aquela que seria uma camareira que na realidade não é uma camareira ela se revela no final da HQ uma outra personagem que não vou dar spoiler agora então assim é muito interessante que no início da HQ quando o Johnson começa a contar a vida dele desde que ele nasceu para a camareira ele diz assim o Cão sempre me perseguiu em toda a minha vida essa primeira afirmação a narrativa visual mostra em flashback fazendeiros no delta do Mississippi que faziam parte da Ku Klux Klan perseguindo escravos negros e muitos desses membros da Klan desses supremacistas racistas né brancos essa excrescência da humanidade que os Estados Unidos produziram desde o século XIX eles literalmente caçavam muitos desses negros escravizados usando cães uma raça muito comum naquela época o round round não à toa Robert Johnson ele tem uma canção essa canção galera inclusive ela é mencionada nessa história em quadrinhos chamada Hellhound on my trail Hellhound literalmente é numa tradução livre cão do inferno round aí é uma raça específica de cães que repito era muito utilizada para caçar seres humanos escravizados negros escravizados então o cão do inferno na minha trilha né no meu em caos isso aí é um título de uma famosa canção do Robert Johnson que é repito mencionada nessa história em quadrinhos aqui é muito legal galera quando vocês forem quem quiser se interessar em trabalhar linguagens e discursividades em HQs se vocês trabalharam o tema de HQs com música é muito legal vocês lerem a HQ ouvindo as canções também vale muito a pena muito a pena isso então o cão da encruzilhada perdão o cão do inferno ao meu em caos então Robert Johnson diz desde que eu nasci eu sou perseguido pelo cão eu sou perseguido pelo cão como representação da violência racista ele vai mencionar na HQ eu fui perseguido durante muito tempo na minha infância pelo cão da fome da fome que levava a nós negros a nos submetermos a regimes excruciantes da violência escravocrata para tirar o mínimo para a sobrevivência e também foi perseguido pelo cão o próprio diabo o próprio camunhão Robert Johnson não à toa é considerado um dos grandes desenvolvedores do gênero blues na música norte-americana o blues que vai ser a base dentre outras coisas para o desenvolvimento do gênero rock and roll não é? vocês já devem ter ouvido no senso comum todos nós já ouvimos frases do tipo o rock é do diabo o diabo é o pai do rock isso não é nenhuma novidade porque o blues na época de Robert Johnson e até anteriormente a ele era caracterizado por isso não era incomum principalmente o protestantismo norte-americano de fins do século XIX e início do século XX caracterizar o blues como o ritmo a música do diabo a música do cão então vai ter toda uma mitologia em torno de Robert Johnson por conta disso esse foi o Takes do Nupack se você gostou desse vídeo deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo o Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica e aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão e aí Tchau, tchau.